Atenção trabalhador, final de semana prepare o bolso, já tem gente preocupada com mais um gasto que vem aí pela frente, é o reajuste das passagens, vamos ver. A dona Vera já começou a contar as moedas. A passagem de ônibus que ela usa pra Sarandia vai subir no domingo. Pra piorar, ela também usa a linha de Maringá, que teve reajuste há três meses. Como é que vai ser? Vai subir em dobro, eu tenho que pagar duas passagens pra ir e duas pra voltar. E às vezes eu quero fazer integração e lá não faz integração. Como a vendedora, todos os usuários que usam linhas intermunicipais vão sentir o aumento de 4,19% sobre as passagens, a partir do dia 1º de setembro. Pesa já na semana mesmo, né? Nem no mês, é na semana. É difícil. O último reajuste no transporte metropolitano foi em junho do ano passado. A porcentagem estabelecida foi determinada com base na inflação do próprio setor de transporte. Já está caro, né? E a condição do brasileiro é difícil. Desemprego, né? Com o aumento ainda, fica mais difícil ainda, né? Devia baixar mais, né? Mais custo e sem moeda pra juntar. Complicado, né? Porque a pessoa já trabalha por conta, já tem que tirar do bolso pra pagar, ainda sobe. Até agora não sobe de novo. O reajuste vai beneficiar 36 empresas e impactar nas viagens de 497 linhas intermunicipais do estado do Paraná. Aqui em Maringá, por exemplo, apenas a TCCC opera em outras sete cidades da região. Mas dá pra ficar sem transporte? Como é que é? Não, pra trabalhar não. Não tem condição. Tem que vir mesmo. Precisa do transporte coletivo? Precisa. 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 Obrigado.